Direto da Redação Deixe-me chegar aqui ao Rio de Janeiro, ao vivo, com a repórter Cláudia Freitas. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Roberto. Bom dia, quem está com a gente aqui no Direto da Redação. Roberto, aqui no Rio de Janeiro, a Associação Brasileira de Imprensa vai exibir hoje, a partir das seis horas da tarde, o documentário Cadê Você? Esse filme conta a história de Amarildo de Souza, aquele pedreiro desaparecido no ano de 2013, em julho, exatamente em julho de 2013, após ser levado por policiais militares da UPP da Rocinha, comunidade que fica na Zona Sul Carioca. A pergunta onde está Amarildo, lançada pela ONG Rio de Paz, gerou manifestações em todo o mundo. Ela ficou conhecida mundialmente, exigindo respostas do governo estadual naquela época. Onze anos depois, a angústia da família de Amarildo e de tantas outras famílias que buscam pelos seus entes desaparecidos, em circunstâncias bem semelhantes a essa situação do Amarildo, é retratada nesse documentário. A obra também faz um paralelo com os desaparecidos na ditadura militar, destacando, inclusive, algumas práticas da época que continuam sendo usadas para ocultar corpos, tanto por policiais quanto por criminosos. após a sessão, haverá um debate com o diretor do filme, o jornalista Humberto Nascimento, e também com a participação do fundador da ONG Rio de Paz, o Antônio Carlos Costa, e outros convidados que vão estar presentes ali também nesse evento, que vai ser mediado pelo jornalista Jorge Antônio Barros. A gente conversou com a diretora de cultura da ABI, a Yara Cruz, e ela comenta o enredo desse filme, o Cadê Você, desse documentário, os aspectos históricos, e fala também sobre a violência policial que já atingiu a tantas famílias no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Ela destaca ainda a importância dessa obra ser exibida na ABI, que é a Casa dos Jornalistas. Vamos ouvir. Esse evento é uma parceria da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, com a ONG Rio de Paz, uma ONG dedicada a defender, na defesa dos direitos humanos, uma ONG de melhor qualidade. O filme que nós vamos apresentar é o Cadê Você, do jornalista Humberto Nascimento, e produzido pela ONG Rio de Paz. O Humberto partiu da pergunta que rodou o mundo há 11 anos, onde está a Marilda? Essa pergunta correu o mundo, foi feita há 11 anos, e até hoje ninguém sabe onde está a Marilda, ninguém respondeu. Mas ele não se limita à família do Marilda, ao problema do Marilda. Ele segue também, e pega o caso da Patrícia Mieiro, por exemplo, que sumiu há 16 anos, da Priscila Belfort, que está desaparecida há 20 anos, e faz um paralelo com o desaparecimento do Fernando Santa Cruz, pai do ex-presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, que foi preso há 50 anos, e até hoje não se sabe onde ele possa estar. Claro que foi assassinado. A polícia diz que 10% dos 500, em média, 500 desaparecidos, em média, no Rio de Janeiro, desaparecidos de desaparecimento forçado, obviamente. A polícia diz que pelo menos 10%, cerca de 10% desses casos, dessas pessoas são assassinadas. Mas a polícia, quando fala nesses 10% de assassinados, ela está se referindo aos assassinados pelo tráfico, pela milícia, mas não está falando nos assassinados pela polícia, nos desaparecidos pelas mãos da polícia, que também é uma questão muito séria. A ABI tem como princípio, os princípios, o princípio básico, a defesa do Estado Democrático de Direito, a liberdade de imprensa e de expressão, a soberania nacional, e a defesa dos direitos humanos. Por isso, se você me pergunta, mas o que tem a ABI, uma associação de imprensa, de jornalistas, a casa dos jornalistas, com o problema dos desaparecidos? Exatamente isso. Nós somos uma entidade preocupada com a defesa dos direitos humanos. Então, tem tudo a ver com a gente. Bom, eu espero todos vocês lá. A ABI fica na rua Araújo Porto Alegre, 71. Nós estaremos no sétimo andar, no auditório do sétimo andar, às 18 horas. Tchau. Até lá. Como disse a Yara Cruz agora, Roberto, isso é uma questão, é um tema extremamente importante que envolve tantas famílias brasileiras que, após esses desaparecimentos dos seus entes queridos, ficam completamente destroçadas e pedem por justiça. Então, reforçando hoje o documentário Cadê Você? será exibido às 6 horas da tarde, a partir das 6 horas da tarde, na ABI, que fica no centro do Rio. e a entrada, ela é gratuita. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Cláudia. Bom dia para você. Beleza. 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 Obrigado.